Acho um número tão alto, né? 21 pessoas. Olha aí, Ospeba. Por isso, agora, o que se espera é uma tranquilidade, não somente aqui na capital, como também em outras regiões, porque essas prisões não aconteceram só na Goiânia. Teve Aparecida, Bela Vista e Brasília também. Doutor Francisco está aqui ao meu lado para falar desse caso. Uma operação que se iniciou justamente para desarticular essas quadrilhas que furtam e roubam veículos, não somente em Goiânia, como na Grande Goiânia, né, doutor? Boa noite. Boa noite a todos. Exatamente. A operação, ela focou nos assaltantes de veículos, né, que é um crime que acaba, que é cometido com violência ou grave ameaça. Não só aqueles roubos tradicionais, onde as vítimas estão trafegando com seu veículo ou param em algum estabelecimento comercial e são assaltados, mas também aqueles roubos a motorista de aplicativo, onde os criminosos, eles se fazem, né, eles simulam uma corrida e durante o trajeto eles acabam roubando os pertences e também o veículo das vítimas. A operação iniciou no dia 1º, né, de julho, foi até o dia 11 e conseguimos prender aí 21 pessoas, não só aqui na capital, mas em Quirinópolis, Brasília e Bela Vista. Agora, delegado, quem são esses presos? Eles eram quem aí nessa organização criminosa? Eram quem cometiam esses assaltos, adulteravam os veículos? Como que era essa organização criminosa? Na verdade, foram presos os assaltantes, realmente os assaltantes, os praticadores ali. É, que cometiam, os roubadores que cometiam os crimes de roubo. Agora, delegado, é uma quantidade que chama muita atenção. Além disso, teve também busca e apreensão de material farto, né, justamente dessa quadrilha. Agora, a polícia consegue identificar para onde esses veículos eram encaminhados, de que forma eram vendidos, porque a gente sabe que geralmente vem a adulteração. A polícia vem fazendo um trabalho, inclusive, de inteligência, para desarticular não somente esses assaltantes, tirar de circulação, como também quem compra, quem repassa. Exatamente. Essa é apenas uma primeira fase da operação, né, onde a gente focou realmente nos assaltantes, nas pessoas que praticam os roubos. Mas outras operações, né, irão vir na delegacia de futebol e roubo de veículos, com vistas aos receptadores, né, e com os falsificadores de veículos também, fechando assim a cadeia toda desse tipo de crime. Olha aí, Silvio, a primeira fase da operação, e você que está em casa, está vendo ali, ó, magrinho, pequenininho, de cabeça baixa, entrando na delegacia, mas isso é o cão, isso é o capeta na hora de cometer o crime, coloca medo mesmo na vítima, são violentos, se precisar, atiram também nessas vítimas, agora 21 tirados de circulação, a primeira fase da operação, e com certeza mais gente vai ser presa.